Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Para quem não me conhece eu sou a Jo Martins e hoje eu trouxe para vocês duas ideinhas muito fofas e bem fáceis de fazer. Vou reutilizar esses copinhos de Danone que a gente acaba descartando. Para começar o meu primeiro projetinho eu vou cortar essas abas aqui, vou cortar, tirar todo o excesso da borda do copinho e ele vai ficar assim, desta forma. E ficou assim os copinhos. Agora vamos usar a cola instantânea para unir esses copinhos um no outro. Se você preferir você pode usar mais quantidades de copinho aí de Danone que vai dar super certo. E agora eu vou unir essas quatro partes uma na outra e vai ficar assim. Próximo passo, vamos precisar de um EVA e vamos precisar de tecido. Encapei este EVA com tecido e é super fácil esse processinho. Eu não mostrei aqui para vocês, mas é muito fácil. Já tem vídeo aqui no canal ensinando. Você vai precisar do EVA, a cola branca e depois encapar com o tecido. Eu vou fazer essas marcações para cortar na medida este EVA e ficou desta forma. Cortei outro pedacinho de EVA também e vou fazer essa borda aqui na lateral deste EVA que a gente cortou e vou colando aos poucos para ficar bem coladinho essa parte e não ficar nenhuma parte descolada. E vou fazendo esse processo bem devagarzinho. Se você está gostando desta ideia já deixe o seu joinha e se você é novo aqui no canal já se inscreve no canal. Ative o sininho para ser notificado. Temos vídeos novos toda semana, então vale muito a pena você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser notificado. Ser avisado todas as vezes que eu postar vídeos novos aqui no canal. Vale super a pena você ficar por dentro de todos os conteúdos que são conteúdos diversos para vocês. E está pronta a tampa do nosso potinho ficou assim mas eu vou precisar de um puxador. Para isso eu estou usando esta tampinha que é de um perfume então eu peguei essa tampinha e vou usar ela como um puxador. Passei a cola instantânea e vou colar ela ficou assim. Nem parece ser uma tampa de perfume né gente ficou super fofinho. E aqui está o potinho prontinho. Olha pessoal nem parece ser copinho de Danone que iria para o lixo né. Pois é, fizemos uma peça super fofinha e bem delicadinha. Achei super legal esse potinho para a gente organizar essas coisinhas pequenas como brinco, pulseira. Vai ficar bem organizadinho ou também algum produto de artesanato como pérola, meia pérola. Eu achei que ficou super fofinho e bem delicadinho. Se você gostou já deixa o seu joinha. E foi essa a primeira ideia pessoal. Eu super amei. Achei super fofa e como eu falei para vocês aí no decorrer do vídeo, se você quiser fazer maior com mais quantidades de potinhos você pode fazer com 6 ou 8 unidades como você preferir para ficar maior. Eu fiz com 4 potinhos só para mostrar para vocês como iria ficar. E ficou assim super fofo. Então vem comigo e vamos ver a próxima ideia. Já peguei o meu copinho, estou retirando toda a borda deste copinho, todo o excesso e não vou deixar nenhum relevo. Vou deixar bem certinho essa borda deste copinho para ficar bem lisinho. E agora vou reservar este copinho. Vou precisar de EVA. Cortei aqui dois pedacinhos de EVA e vou fazer uma alça para este copinho. Lembrando vocês pessoal que essa ideia você pode estar usando também para lembrancinhas de algum evento, algum evento que você vai fazer com muita quantidade de mulheres, de pessoas. Essa ideia está muito legal para você dar de lembrancinha. Cortei duas partes iguais e ficou assim. Agora eu vou unir essas duas partes usando a cola instantânea para colar e vai ficar desta forma aqui. Com isso vai ficar bem firme essa alça e ela não vai soltar. Ela vai ficar mais firme. Precisei de outra tira aqui de EVA e vou colar na borda deste copinho para finalizar aqui esta borda para deixar um acabamento bem legal. Com a cola instantânea eu vou fazer esse processinho. E lembrando vocês, passe pouquinha cola para não escorrer, que essa cola se ela escorrer neste copinho vai acabar ficando feio, manchado. Não vai ficar legal. E cortei também um círculo de EVA e colei no fundo aqui deste copinho. E vou colocar aqui uma alcinha e ficou uma xícara super fofinha. Vou fazer um acabamento aqui bem legal. Vou colocar um aplique aqui, vou fazer um coração e vou colar ao meio desta xícara e ficou assim. Olha pessoal, nem parece ser copinho de Danone que iria para o lixo, né? Pois é, fizemos uma peça super fofinha e bem delicadinha. E ficou assim, super fofo. E essas foram as ideias. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um super beijo. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.